Música Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre aguarda nova proposta do Governo do Estado. A última proposta que foi apresentada não agradou a categoria que na próxima quarta-feira realiza mais uma Assembleia Geral. A categoria quer saber se o Governo do Estado modificou a proposta de reajuste salarial. Na última apresentada, os trabalhadores disseram não ao aumento que seria pago em parcelas e a suspensão do pagamento do prêmio de valorização, chamado de VDP. O secretário de Educação, Marcos Brandão, confirmou para nossa equipe que o Governo não vai mudar a proposta e disse por quê. Por enquanto nós estamos na mesa de negociação e a tendência é de que nós continuemos com a proposta porque ela é a única que nós temos viável e que é possível dentro das contas do Governo. O Governo não vai assumir nenhuma responsabilidade com aquilo que não seja possível honrar. A presidente do Sinteac, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, disse que não entendeu nada. Ela espera a chegada de uma nova proposta que está sendo negociada com a Secretaria de Finanças. Nos novos termos, ficam alteradas as datas dos parcelamentos e se o pagamento da VDP continua ou não. Sentamos sexta-feira com o secretário de Finanças, que é o Chachá, e nós tivemos um avanço na proposta que foi encurtamento do parcelamento. E também pedimos que fizesse uma proposta com a suspensão da VDP e uma proposta sem a suspensão da VDP. Portanto, é esta proposta que será encaminhada no dia de hoje e esperamos que cumpra com aquilo que ficou negociado na mesa de negociação para a gente apresentar para a nossa categoria. Para o sindicato, o secretário de Educação está completamente desinformado. Houve uma reunião com a Secretaria de Finanças e ficou acordado que alguns pontos seriam modificados porque a categoria não aceitou a proposta anterior e não daria para colocá-la novamente. O secretário não está sabendo dessa negociação? Eu acredito que não, já que ele disse que a proposta se mantém a mesma. Liguei para o gabinete do Chachá, a moça disse que ele estava em reunião e que nos retornaria. Mas eu acredito que ele vai encaminhar aquilo que ficou acertado na mesa de negociação. Liguei para o gabinete do Chachá, a moça disse que ele vai encaminhar aquilo que ficou acertado na mesa de negociação. Liguei para o gabinete do Chachá, a moça disse que ele vai encaminhar aquilo que ficou acertado na mesa de negociação. Liguei para o gabinete do Chachá, a moça disse que ele vai encaminhar aquilo que ficou acertado na mesa de negociação.